Olá, a partir de agora você acompanha mais um Sessão de Leitura, o nosso programa semanal dedicado à literatura. E no Sessão de Leitura de hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Após a Morte do Conto de Fadas, a Ressurreição. Um trabalho belíssimo, que eu já dei uma lida em alguns textos, que foi escrito por mulheres vítimas de violência doméstica que são atendidas pela Casa da Mulher Brasileira. Eu recebo aqui a jornalista e também a escritora Mirelle Costa. Mirelle, um prazer recebê-la aqui no Sessão de Leitura. Você fez parte, faz parte desse projeto, ajudou a organizar esses textos. Como é que foi esse projeto? Do que é que ele trata esse livro? Obrigada, Dani, pelo convite. Que prazer estar aqui batendo papo com você e com todo mundo que está aí do outro lado. Eu submeti um projeto, que o nome do projeto já é o nome do livro, que é Após a Morte do Conto de Fadas, a Ressurreição. Eu submeti ao nome edital das artes da Prefeitura de Fortaleza pela Lei Paulo Gustavo, na categoria literatura, na linguagem literatura, na categoria formação. Então, como eu sou professora também, eu tive a ideia de fazer uma oficina de escrita afetuosa para mulheres atendidas na Casa da Mulher Brasileira. E como é que foi a recepção dessas mulheres com esse projeto? Foi surpreendente. Elas contam isso e é muito legal também receber esse retorno. Porque no início, elas não se sentiam capazes de escrever. Esse foi um dos pontos muito característicos. Então, no início, elas disseram assim, como é que a gente que vai escrever a nossa história, não vai alguém falar pela gente? Porque eu acho que é mais comum que um escritor ou uma escritora escrevam as histórias pelas pessoas. Mas se a gente partir do pressuposto de que todos nós temos uma voz, a gente consegue formatar uma ideia. Então, desde o início, sempre foi esse o projeto. Elas vão ser as escritoras. E deu muito certo. Na primeira aula, a gente colocou a musicoterapia. Eu usei até algumas músicas da Kelly Smith, que é uma cantora que fala muito sobre isso. A questão do protagonismo feminino, de você ter sua voz, de você ser dona de si. Eu parti da musicoterapia e eu já percebi que elas se envolveram. Então, no começo, a gente teve muito essa marca da oralidade. Delas falarem, dizer assim, escreve aí o que a gente está falando. O objetivo é vocês escreverem as histórias. E no decorrer, Dani, das aulas, foi um mês de formação. Foram quatro aulas durante um mês. Lá na Casa da Mulher Brasileira, inclusive, agradeço. A escolha das mulheres também, porque todas elas se sentiram... Foram 11 mulheres e 24 textos. Então, todas elas tiveram muita vontade de escrever. O que faltava era isso aqui. Então, quando, de repente, eu mostrei para elas que elas têm uma voz e que elas poderiam, sim, escrever as próprias histórias, porque erro de ortografia, concordância, que todos nós podemos cometer, isso é ajustado. Você, como eu tive a ajuda de um profissional da área da letras, o que a gente não pode ter é um erro de alma. Erro de ortografia se conserta. Com certeza. E eu sempre soube que elas tinham muito a dizer. Então, foi só um pequeno incentivo que elas tiveram para poder escrever. E muitas escreveram mais de um texto. E aí, elas não são identificadas, né? A gente teve aula de pseudônimo. Elas entenderam que até no passado também, nós mulheres não poderíamos assinar nossos próprios textos. Antigamente. Então, muitas mulheres já tinham pseudônimos. Então, elas aprenderam, tiveram aulas de pseudônimo. E tiveram a ideia de criar seus próprios pseudônimos. Então, tem Luiz, que é o nome de uma, como uma Fênix também, que foi um pseudônimo muito marcante. E elas se apropriaram da própria escrita. E conseguiram produzir esses textos. Detalhe, viu? Eu recebi todos os textos à mão. Foi a forma. Mais emoção, né? Na escrita. E aí, elas falam sobre o quê? Eu estou vendo aqui feridas na alma, um sorriso camuflado. O que é que elas estão narrando? A história... É realmente a situação de violência que foi vivida? A superação? Como elas estão superando isso? Exatamente. A história de vida delas. Então, muitas optaram por começar a contar as próprias histórias desde o início. Então, por exemplo, a Comuma Fênix, que tem vários textos dela. Ela escreveu vários. Acho que ela escreveu quatro textos. Até o vento me doía. Até o vento me doía. Olha que forte. Então, a Comuma Fênix, ela sofreu uma violência desde a infância, pelo pai. Então, a gente percebeu, em muitas dessas histórias, a repetição de um ciclo. E que, felizmente, ela conseguiu realmente quebrar esse ciclo ao longo da vida. E como é que foi, Mirelle, para você, como mulher, como jornalista, conhecer de perto essas histórias? Foi muito forte. E engraçado é que muitas alunas chegavam para mim com essa pergunta. É assim, como é que você está se sentindo agora saindo dessa aula? E eu realmente disse, eu não sei te responder. Porque não tem como a gente não se envolver. Não tem, com certeza. Então, são histórias muito fortes, muito reais. E que a gente se coloca no lugar. Não tem como. E eu fiquei até um pouco receosa, no início, de pensar, meu Deus. O projeto é super positivo. Mas será? Como é que elas estão emocionalmente depois de passar para o papel? Eu tive essa preocupação. Mas, conversando com elas, o depoimento de todas teve essa convergência de dizerem assim. Doeu para escrever. Mas, depois que a gente coloca no papel e lê, a gente começa a se curar. E a gente vê que a gente não está só. Porque se você, quando você tiver a oportunidade de ler as histórias, a gente vê que existem pontos que se repetem nas histórias de cada uma. E o que eu achei mais interessante, Daniela, é a reviravolta no final. Porque a partir do momento que elas tomam consciência dessa violência, elas têm realmente uma virada. Mesmo que algumas falam de forma muito honesta, que assim, eu ainda estou numa situação de dependência emocional do meu parceiro. Elas têm essa consciência. Mas elas terminam as histórias dizendo, mas eu tenho certeza que um dia eu vou chegar aqui e vou dizer, eu venci por completo. Eu estou no processo. Então, até essa consciência também foi muito importante. A grande maioria daqui, então, conseguiu romper esse ciclo, quebrar esse ciclo e começar a escrever uma nova história, né? E elas te relatam isso? Como é que elas falaram para ti depois da escrita? É engraçado. Eu fiz questão realmente de presentear cada uma delas com um exemplar do livro. Como eu disse, eu submeti o projeto a uma oficina de formação. Mas no final, eu disse, eu preciso imprimir, dar um para cada uma. Porque essa sensação de elas verem o livro impresso, a história delas documentada, claro que a gente tomou todo o cuidado de colocar para o seu dono e não identificar a nenhuma, mas elas sabem que aquelas histórias são delas. E elas se apropriaram da própria história e da própria escrita. Então, pegar nesse livro, sentir o cheiro do livro, porque a gente sabe que o livro proporciona várias sensações. E dizer, essa é a minha história, e ao mesmo tempo, é a partir daqui que eu vou conseguir virar essa página, foi muito importante para elas. Eu acredito. E quem quiser ler esse livro, como é que faz para adquirir? Onde é que ele está disponível? O livro, eu entreguei a versão digital, na Casa da Mulher Brasileira, o arquivo. Então, estamos na expectativa de que realmente haja essa pulverização, esteja um formato digital disponível. E eu também imprimi poucos exemplares e coloquei na Casa da Biblioteca Pública do Ceará, na Besse. Para também quem quiser alugar, ter acesso. Então, acho que isso é só um começo. Agradeço muito, realmente, a oportunidade da Prefeitura de Fortaleza de proporcionar esse edital das artes, que, na verdade, contemplou várias categorias. Circo, fotografia, audiovisual. Eu é porque realmente só consegui olhar para a categoria literatura. Literatura, porque será? Que é onde eu me identifico. E aí tem algum novo projeto voltado para isso também aí na... Eu acho que, a partir de agora, a gente consegue, já que temos um material físico palpável, acho que, a partir daí, a gente consegue pensar em imprimir em grande escala e, de repente, fazer essas histórias dessas mulheres ganhar uma proporção maior. Elas estão muito motivadas. Eu acho que isso fez tudo valer a pena. De chegar, ver naquele olhar emocionado delas no dia do lançamento e agradecer, dizer, poxa, eu jamais imaginei que minha história fosse caber num livro. Eu não achava que isso um dia fosse possível. Você tornou isso possível. Isso dá uma... Com certeza, a autoestima delas deu uma revigorada, né? E outro detalhe também, porque no decorrer das histórias, a gente teve aula de... Elas tiveram aula de pseudônimo, que eu ministrei. E no final do livro, quando eu vi que nenhuma delas, né, por conta até da questão da exposição, não puderam assinar as histórias, eu também não me senti à vontade pra colocar o meu nome na capa. Então, em solidariedade a todas essas mulheres... Que não puderam, né? Eu também criei o meu pseudônimo pra colocar na capa do livro. Legal. Que é? Minhas iniciais, né, MCS. Que é do que? Com forma de homenageá-las, realmente. E a contracapa... Você coloca no lugar delas, né? Me coloca no lugar. E a contracapa é da cordelista, Júlia Oliveira. Ela fez esse cordel, especialmente para essas mulheres que tiveram a oportunidade de participar dessa oficina. Bacana. Tô vendo aqui, da Júlia Oliveira, né? É. Cordelista e editora de livros. Mirelle, um prazer recebê-la aqui na sessão de leitura. Fiquei encantada com a obra. Ainda mais com tudo que tá por trás dessa história, né? Desses exemplos de superação, história de vida. Bacana, bacana saber que essas mulheres, essas 24 mulheres, 24 textos, 11 mulheres, estão conseguindo mudar de vida, conseguiram romper esse ciclo de violência. E que isso sirva de exemplo para outras mulheres que vivem essa situação, né? Que comecem, que dêem o primeiro passo. Acho que essa também é uma importante lição para elas, né? Para todos nós, mulheres. Às vezes é de dentro para fora, né? Às vezes não é só a questão de arranjar um emprego para romper a questão da violência patrimonial. Às vezes precisam algumas feridas dentro da gente serem curadas para poder a gente refletir isso. Eu acho que a escrita, ela soube compreender isso muito bem. Então, muito obrigada. Agradeço as políticas públicas, as leis que proporcionam esses projetos tão importantes. Mais uma vez, obrigada, viu? O Sessão de Leitura de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. O Sessão de Leitura de hoje é você.